Uai rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, estamos fazendo a continuação do vídeo passado, entendeu? Que a gente achou esses rapazes aqui, e a gente não tá andando mais de a pé, graças a Deus que o cara tem carro, andar de a pé é muito foda. A gente achou esses caras aqui, mano, tá tentando pegar uma experiência a mais com eles, né? Deixa eu tomar uma água aqui, água tratada, usar... É isso, né rapazes? Porra, tem carro aqui, tem carro aqui. Carro da onde? Da onde, como você sabe? Ixi, mini cup boladão. Qual é rapaziada? Opa, boa. Minicupe boladão, hein? Tá fumando? E esse cooperzinho aí, que tá... o motor tá estragado, fumando pra caralho, hein? Não, é escapamento dele que ele avante. Você é mudo, cara? Não, não tá estragado não, filho, isso aqui é o escapamento. E esse pretinho aí, é seu? Esse pretinho era o pai, só que pegou a moto ali, ele foi lá guardar e depois vai vir buscar o carro. Ah, mas é dele ou não é? Ele ia pegar pra nós. Vamos ao helicóptero, pegar um helicóptero? O helicóptero não dá. Eu cheguei aqui, ele já tava aqui pegando a moto já. Fechou, fechou. Bora pegar o carro então lá, cara. O cara não quer? Bora pegar o carro logo, cara. Bora pegar lá o carro, cara. O helicóptero não dá não. Não, o que, cara? Não, é do cara do carro. Mano, o cara do que, mano? O coitado? Vamos achar outro, calma. Vamos achar outro. Cara, eu tô ficando irritado, cara. Pega aquele carro lá, o cara do que, mano? Não, o cara... Ele falou que vai voltar, o cara vai voltar, mano. Quem disse? Olha lá, o cara voltando aí, olha o cara voltando aí, olha. Todo mundo, ó, pô. Ihu, tá de pé. Você é por que eu tô rindo também, tô de pé? Eu acho que nem acha mais, filho. Fica em paz. Não acha mais o quê? É carro. Por que não? Porque agora deu R... Não, acha. Tá, acha. Ainda mais que deu RR, o respawn voltou tudo. Coisa boa. Achar a gasosa, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaziada. A gasolina. Vamos vasculhar tudo essa cambada aí, a da velha aqui. Lembrando, não. Ó, é três bombas só. Então, não vasculhar. Não, mas não tem problema não. Deixa eu vasculhar com você aqui, ó. Deixa eu vasculhar com você aqui, vamos ver. Vamos ver, cara. O que que dá vasculhar junto? Não dá nada vasculhar junto, não. Estoura, estoura. Explode, explode. Não vasculha que estou. Calma, cara, o coração. Explode, né, Pequita. Cada um, cada um em uma. Beleza, pode ficar tranquilo que eu não sou leigo. Assim, eu sou leigo, mas... Alguém, a gente jogou a gasolina aí? Nada, nem tanto, né? Pô, não achei nada. Vou lá, então, agora. Tem mais duas aqui, ó, desse lado. Duas bombinhas? Cara, eu queria um carro pra mim, velho. Nada. Alguém achou a gasolina aí? Nada até agora. Acho que eu botei no porta-maras do carro lá. Vê no porta-maras do carro, se eu coloquei. Coloca aí, fazendo um favor, lá no carro. Ah, beleza, peraí. Calão aqui também, que eu achei um. Matei o zumbi. Sem vergonha. Fiz um galão. Deixa eu ver o que esse zumbi policial segurança tinha aqui. Batata chips. Rádio. Essas palavras. Falou comigo? Carro não. Card não. Ó, fica meio esperto com aqueles caras lá, hein? É verdade, pô. Fica meio esperto com aqueles caras lá. Por que que nós não roubamos eles, mano? O que vocês acham? Deixa eu ouvir barulho de carro. Ah, mano, não tá na hora de impedir roubar ainda, né? Tá todo mundo na merda ainda, cara. Ah, mas na merda aqui eu não tenho ninguém. Ah, mas assim, coitados, cara. Cara, munição eu tenho pra dar e vender. Quem que falou que ia me dar uma pistola aí? Quem que falou? Eu, mas eu achei que tinha pego, mas eu peguei não. Foi só munição. Ah, cara, você me deixou triste agora. Mas tudo bem, né? A vida sempre decepciona. Eu tinha passado por aí. É pá, tá passando, né? As motos acham do nada também, é? O sapato, tá? É, é mesmo esquema. Opa, opa, opa. Carro, carro, carro. Parou, parou. Parou. Parou ali, parou ali. Parou ali. Parou, parou. Parou um dele. Sei lá. Aí eu só parou no chão dele. Aí eu só parou no chão dele. Aí eu só parou no chão dele. Pô, mas não avisou? Cara, não tem um córrego aqui perto. Será que tem água? Tô com duas garrafas vazias só pra encher e depois tratar, né? Eu não tenho comida. Isso, é. Passar uma carne aqui, velho. Pô, cara, você é muito legal, cara. Quando eu crescer, eu quero ser uma pessoa igual você. Eu tô falando sério. Cara, você tem umas marcas na cara? Foi muita correria da vida sofrendo aí nesses zumbizados. Quer outra marca aí, cara? Quer outra marca? Tá achando outra marca na sua cara? Passou? Passou o quê? Já tem uma carne aí, ó. Que é só ficar de boa? Rapaz, você me deu um filé. Olha, cara. Filézinho aí. Filé de coelho. Pra eu pegar esse filé de coelho, eu só preciso ter proeficiência de caça. Vou lá, pego o coelho, mato o coelho, pego a carne do coelho, faço uma fofinha. Pegue a chogueira, pego a panela, pego a carne e faço a comida aí. Então tem que ter também a colinada. Olha o carro aí, o carro aí. É o cara lá. Cara, é beó demais, hein, mano. Tá por Deus. Cadê o carinho agora? É, vou dar uma vasculhada aqui. Tá de mal aqui no carro. Por enquanto, né, rapaz? Nerapeze. Por que a gente tá indo atrás de outro carro? Não tem as coisas pra pegar outro carro, não. Ih, eu também tenho não, mas eu queria um carro, sabe? Ficaria muito feliz se eu tivesse um automóvel mobilístico andando. Meu Deus, tá uma missa aí, mano. Tá bem que a união faz a força, né? Ai, zumbi, 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 cara, zumbi, cara. Quase que eu morro pro zumbi sem vergonha. Eu acho que é a horta ali na frente, mano. Acho que o quê? A horta. É por aqui mesmo. Não deve ser por aí não, hein? Rapaziada, andando com esses caras aqui, eu tô aprendendo tanta coisa. Mas, gente... Acho que não deve ser por aqui não, hein, meu amigo. Mas poderia ser, né? Grandão assim. Rapaziada, pra quem sempre jogou o GTA RP, aí joga um RP zumbi, mano, nossa. A gente voltou. A paz é crash, mano. Aí o RP zumbi é muito diferente, cara. É muito mais top, cara. Tipo assim, uma pegada totalmente diferente do que vocês já são acostumados, entendeu? Aí o zumbi, tudo sem vergonha, hein? Zumbi açougueiro. Tamo chegando aí, cara. Rapaziada, cês viram lá a lei som, metade e metade. Mas foi ver a hortinha ali, cara. Dá pra mim que eu coloque. Tá trancado o carro, tem que tá aberto. Machada ali, Zé Pequito. Tem 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 machada ali, Zé Pequito. Tá preparado, mano. Ué, entrei do nada, rapaz. Mata essa porra de zumbi, hein? Essa porra não morre. Nossa, ai, quase tomou. Quase, você me acerta, ia tomar só uma de morador. Aí toma outra aí. Mano, o sócio é coisa aí. Lá, vai pegar eu aqui, ó. Não tá morrendo não, mano. Vai ficar em cima do carro. Sou besta agora, hein? Tá me lascando à toa. Vou vasculhar aqui, né? Enquanto os caras matam, eu vou aproveitando e vou vasculhando. Opa, dinheiro é bom. Dinheiro é bom, dinheiro é bom. Mano, demorou pra porra pra eles morrerem. Dinheiro é bom demais. Vamos ver aqui, que mais serrote. Rapaziada, pra que serve serrote, cara? Calma, cara. Vai matar o cara aí. Acho que o cara já tá morto, cê tá matando mais ele. Não, vem, mata aí agora. Gostou, rapaz? Gostou disso aqui? Um, rapaz. Tá brabo mesmo, hein? Gostou dessa, né? Só uma, rapaz. Essa animação eu não tinha visto ainda não. Rapaziada. Pra que serve serrote? É o MSP. Pra fazer tábua. Pra fazer tábua. E pra que fazer tábua? De barra da unca só. Bombeira. De barra da unca só. Cara, é função, hein, mano? Sabe por Deus, não é bem que eu tenho vocês na minha vida, não é não, rapaziada? Vambora, rapaziada, vambora. Pera aí, pera aí. Ó o zumbi vindo, ó o zumbi vindo. Cadê o zumbi tapado? Ih, rapaz, tá vindo de monte, hein? Vamo logo, bora, 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 bora. Ai. Hum, hum, hum. Tomamos. Tomar uma aguinha aqui, ver um riacho. Cê fala aí que eu não é para pegar água. Não achou água não, Luz? Cara, eu achei não, achei só não. Achei um aqui. Ó o porco. Ó o porco, alguém quer comer bacon? Pô, não, nunca comi a paca. Não, vamo comer bacon agora, cara. Vamo comer bacon. Comer bacon, rapaziada, comer bacon. Ai, 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 entra no carro, entra no carro. Ai. Eu esqueci que eu não sei caçar, cara. Ó os caras atropelando. Ai, ai. Vai, boy. Bora, 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 bora. Eu só queria comer um bacon, cara. Ó uma galinha. É coelho. Eu vou cair, mano, que daqui uns 10, 15 minutos eu tô voltando. Ih, tá sem combustível o carro, cara? Não, eu vou pra Nárnia. Não, o carro aqui tá sem combustível? É, tá mostrando só a raspinha. Pra mim aqui tá com combustível. Aqui tá sem nada. Pra mim tá comendo tanque. Pra mim tá no mínimo do mínimo. Caralho, bugadão. Também. Bora confiar no cheio, né? Vai na onda aqui. Pega um carro, velho. O que que ele tem ali? Ele tem uma casa ali? O que que é isso aí? O que ele veio fazer aqui? Pra Nárnia, já eu volto aí. Vai na... Ih, rapaziada, ficamos de chinelo. Bora aí, vai vazado aqui. Ficamos de chinelo. Quem tem automóvel aí, cabe em todo mundo? Fiquei lá que é de dois, cara. Deixa eu refletir um pouco aqui. Calma aí, pensa aí, cara. Pensa aí. O que que nós vamos fazer? Vou te passar água primeiro. Tá com sede, né? Eu tô com sede, cara. Cara, você é muito legal, cara. Chega perto, chega perto. Tô perto, bota no chão. Cara, eu tô cheio de alimentos aqui, porcaria, mas... Pô, tem uma delegacia ali, acho que por aqui, ó. Já só um, só tipo, quando passar fome, se caso precisar. Eu vou comer um filézinho aqui, que eu ganhei um filézinho, né? Tem uma delegacia ali na frente, ó. Não podia lá ver, né? É, vamos, uai. Vamos. Meu filé... Olha o tanto de zumbi atrás aí. Embaixo. Vambora, vambora, vambora. Corre desse zumbi. Que bom, cara. Que bom que eu tenho você na minha vida, hein, cara. Tem culinária, tem tudo aqui. Não lembro direito. Acho que não é pra cá não, deve ser pra cá, pro meio, ó. Por aqui, mano. Mas tem um banco, tem delegacia. É, acho que tem uma barra mais pra esquerda. Olha só que destruição maravilhosa, rapaziada. Meu Deus, tem uma... O tamanho dessa árvore aqui, rapaziada, ó. Ó, ó. Olha o tamanho dessa árvore aqui, véi. Aqui por cima também. Olha o tamanho dessa árvore aqui, véi. Tá no céu, véi. Cadê vocês? Tô vendo lá na frente. Tô no final da árvore. Vou pagar... Eu tô na árvore também, cara. Vai cair, cair. Mentira. Tá precisando de ajuda aí? Cadê o cara? Acho que ele aqui é o da árvore. Ele morreu. Eu tô vendo ele aqui, morreu, cara. Calma aí, vai animar aí. Tava aquela árvore gigante? Eu fiz cursinho. Calma aí, eu fiz cursinho da Cruz Vermelha. Quase que eu me ferro também, cara. Do outro lado da rua, da onde fica a ponta da árvore. Ai, cara, você morreu, cara. Eu tô no erro. Por que você morreu, cara? Eu tô ferido. Acho que você tá ferido, cara. Você é feio, hein? Meu Deus do céu, olha. Ele tá no final aqui, cara. No final da... No final da... Da ponta da árvore. Do outro lado da rua, praticamente. Segue o final da árvore grande aqui. Tá tortão aí, cara. Vixe. Tirando... Ué, vai entender esses caras. Calma aí. Você tá na rua? Ele tá bem no final aqui, tá ligado? Vem praticamente pro outro lado da rua aqui. Cadê tu? Tô aqui, mano. Junto com ele. Você vai ver a ponta da árvore aqui. Do outro lado da rua. Ah, tá na outra, mano. Vou de trás. Eu vi aí. Você anda hoje na árvore? Você é louco? Vai cair daí de cima, cara. Não, tô procurando. Faz o seguinte. Vai na ponta. Ah, isso aqui, ó. Uou, meu parceiro. Tá foda, hein? Não tem um zumbi vindo aí. Olha aí, olha aí. Me protege, me protege. Tô ferrado, tô ferrado. Tô usando, tô... Aqui. Me protege. Vixe, bati nele. Até ele não querer mais. Como é de abrir a porta? Tá vindo muito zumbi, cara. Vixe, esse aqui eu matei bonito, hein? Já sei. Foi tudo, né? Cadê você, cara? Não morreu não, né? Não, calma aí. Levanta ele lá. Consegue? Enquanto eu vou ir dando uma revistada no zumbi. Tô tendo que criar a mura aqui. Rapaziada. Achei moeda de prata, mano. Cara, achei moeda de prata. Opa, meu parceiro. Você tá bem? Pai. Desbravando o mundo. Tô pegando as garrafas vazias, rapaziada. Pra mim, encher depois de água, entendeu? Tá muito fujo. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O analgésico. Ah. Analgésico não. É... Antibiótico. Antibiótico. Deixa eu tratar essa água aqui. Tá precisando? Tô. Já, já, já. Já colocou a banda, já, né? Já. Só falta a infecção. Aí, aí. Tem que ser o outro, então, a infecção. E eu tô com infecção também. Eu tenho analgésico que eu tenho. O analgésico não cura infecção, não. O analgésico eu também tenho. Vamos evitar o zumbi, então. Não consigo colocar essa bosta, não. Colocou agora aí, ó. É, eu coloquei agora. O analgésico... O analgésico não cura infecção? Não. Quando tiver com mais de 50% de vida, de saúde, Aí você toma aqui, hein? É só o... Para não botar para... Para ser aqui, não. Infecção. O que que faz para tratar da infecção? A gente pede aqui. Você sabe o que faz para tratar da infecção? É o... O analgésico que tem é... É o... É o... De onde a gente saiu. Só que ela... Vocês querem por trás aqui, não? Aí vai ter muito zumbi. Melhor? Então, a gente bióscica... Eu acho que aí vai ter muito zumbi. Deixa eu correr por aqui. Tô uma água tratada aqui, né, rapaz? Aí fica... Não dá, não dá. Não dá, não. Liga de pé, não me dá. Pegamos a caminhada, boy. Nós vai ter que ir embora de a pé? É, pro carro. Só cabe dois. Senão vai ficar um. Você quer ficar, tu? Mas eu não gosto de ficar sozinho, cara. Mas vamos primeiro passar ali e pegar água ali no bar ali. Bora, bora. Bora na praia ali pegar uma aguinha. Então vamos, rapaziada. Vamos desbravando o mundo. Vai na frente aí, então. Cadê ele? Cadê ele? A gente não dá para descer, não. Vira o caminho aí, gente. A gente acha no caminho. Então vamos embora. Volta aqui, volta. Vamos chegar nem perto. Olha o zumbi atrás de vocês aí, ó. Deixa eu ver se conseguiu pegar água aqui. É lutador. Passou. Usar. Por que eu pego em cima da água? Tô conseguindo não, mano. Come em cima do chafariz. Já pega água, já limpa a bunda. Que serra, já lava tudo. Tô conseguindo não. Então vem. Não dá, não. Eu vi esse tropeção, hein. Bora. Bora achar um riacho. Aqui, mano, antes que eu te ranimei. Ué, você tá por aí? Por aí que não vai embora? Tá por aqui, ó. Por aqui que ele tá, ó. Olha ele aqui. Vambora, rapaziada. Vou moldar um rolezinho. Você nega sendo aí? Um putzinho aqui, ó. Vamos ver se tem água aí. Dias de lua, tá dias de glória. Você nega sendo por aqui, não é? É. Na frente lá, na ponta. Mochila eu tô achando as pampas, hein. Se tem água, já pega, se tiver. Eu acho que batata chips nem fez... Infectada não, hein. É infectada. É, não tá nem tenta, nem tenta. Qualquer alimento encontrado no lixo é um zumbi infectado. Ah, caramba. Minha batata é gostosa. Eu não digo de comer infectado, não. Olha o banco aqui. Vambora. É. Caramba, que é uma meada longe, rapaz. Olha o zumbi zaiado. Hum, hum. É doido, hein? Ele dá um ato logo, porque aí já não tem zumbi, não. Rapaz, o zumbi me acertou. O zumbi me acertou de longe. Eu não sei. Eu não sei. Vem, 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 vem. Ué, cadê ele? Cadê ele? Aí, mano. Ih, faleceu. Acho que ele deve ter morrido, cair, desmaiado. Ué. Será, cara? Tem arma não? Matar esse zumbi zaiado, tudo sem vergonha, hein. Sabe aqui, sabe aqui. Aqui não, onde? Tô aqui, ó. Tô te vendo aí. Ah, volta pela direita aí. Continua. Ah, volta pela direita aí. Ah, volta pela direita aí. Mante o fundo. Tô aqui naquela casa ali, naquela... Bem naquela esquina que a gente tava. Tá na casa? Tô na casa. Chegou já, ele. Tá aqui, ele. Ele tá aí, ele tá aí. Tô na avenida aqui, cara. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Gente, tão por aí? Toma aqui, ó. Olha a tua direita. Tomou um chá, mano. O meu moleque começou a parar de correr. Tá. É, que doideira, hein. Nossa caminhada vai ser longa, hein, rapaziada. Tá mancando? Eu tô aqui. Não sei por quê. Não tem nada, mano. Eu tava correndo e o meu moleque parou. Travou. Deu cãibro nas pernas. Tô usando uma proficiente de caça aqui. Aí acho que dá de eu achar uns animais ainda, não. Opa. Usa isso aí. Bora de cá, ó. Para de mancar. Tá mancando. Cara, você é foda mesmo, hein, cara. Você, cadê seu chapéu? É o coraçãozinho da baixo, né? É, tá no meio. Agora continua no meio. Caiu o chapéu. É, bandagem utilizada com sucesso, mas não aconteceu nada. Então, pô, não aconteceu, pô. Não tá mancando mais, não. Anda ali, anda aí. Tá normal pra nós aqui. Tô mancando aqui. Pra mim não tá não. Cara, e essa cola aqui não compensa não, né? Peraí, você botar meu chapéu. Protegido do sol. Sol aí na cabeça. É foda. Rapaz. Cadê ele? Isso aí, rapaziada. Tá dando bom demais. Eu vou deixar pra gente continuar essa jornada no próximo vídeo, hein, rapaziada. Porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Cadê o quê? O chapéu? Ah, mano. Não é chapéu não. Não é máscara, pô. Isso aí. Vou colocar um bonézinho mesmo, então. Vou deixar pra continuar no próximo vídeo, hein, rapaziada. Pra não ficar muito grande. Continue acompanhando, porque tá fantasticamente foda, hein, rapaziada. É nóis. Continua no próximo vídeo, hein. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho